A CIDADE NO BRASIL 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 O GOLEIRO Então fica com ela sem dar rebote. E está aí um daqueles impedimentos que a gente vai ficar discutindo até a semana que vem. Os dois times bem sangue novo, o jogo deve ficar mais rápido. Fica com a posse de bola na lateral. E ele vai levando a bola para o ataque. É falta e vai levar muito perigo. No replay a gente vê que teve puxão aqui, empurrão ali, agarrão de lá. Frizzão marcou falta. Claramente ele exagerou no vigor físico ali, Thiago. Na minha opinião o árbitro acertou marcando a falta. Bum! Tem goleiro ali, meu amigo. Devolveu a bola. Vale tudo na disputa da bola. Desarme feito. Olha que bola com açúcar. Sai a bola, é tiro de canto. O time tem um jogador descansado em campo agora. O técnico ainda acredita na vitória. Que perigo! O empate teimoso persiste no placar. Ganhou de medida O técnico tenta uma substituição O jogo está indefinido Jogo aberto nesses minutos finais O placar não está definido Cruzamento feito Vai levando a bola O lance é perigoso Cruzamento na medida Perdeça de goleiro Remote do goleiro O passe saiu no capricho Belo corte no meio do caminho Passou de calcanhar Jogou bonito A jogada vai pintando por aqui A arrancada é boa e é perigosa Tira com o gol Que balada Ele quase jogou o goleiro Para dentro do gol E apito a árbitro Os 90 minutos chegam ao fim Sem um vencedor A manhã vai pintar por aqui A manhã vai pintar por aqui A manhã vai pintar por aqui O que é isso?